Voltei E vamos pintar esse olho de rosa que vocês pediram muito Tô pintando todos com essa caixinha de lápis de cor Vou começar a fazer a base com esse rosa bem apontado E aí tem um outro rosa nessa caixinha que é um pouco mais escuro Eu vou fazer um pouquinho de sombra com ele E se quiser pode vir até com vermelho pra sombrear mais, vai ficar bem legal E lembrando que eu sempre faço as sombras aqui em volta da pupila, em cima do olho e nos cantinhos E agora vamos finalizar as sombras com preto E o nosso olho rosa ficou assim